Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lucimar do canal Zul Plantas e Artesanatos se você está chegando agora no canal, se inscreve, curte, compartilha, deixe seu comentário, deixe aí o seu joinha e ativa o sininho das notificações, para quando a gente postar mais vídeo no canal, você vai receber a notificação de que tem vídeo novo no canal, tá bom? Pessoal, hoje a nossa receita aqui vai ser de borra de café, sabe aquela borrinha que sobra dentro do coador, quando você passa o seu café? Então, esse pozinho de café que sobra aqui, eu vou fazer aqui um fertilizante para as plantas, um adubo, um fertilizante que ele é bem forte, esse fertilizante aqui gente, ele é rico em nutrientes para as plantas. Toda vez que você for passar café, você não joga no cesto de lixo, você pega, aqui em casa eu faço assim, peguei uma forma, ó, isso aqui é de todos os dias que eu venho juntando, eu nem contei quantos dias eu venho juntando esse pó de café, eu vou pegar uma colher para mostrar direitinho. Pessoal, você vai fazer isso, você vai pegar a borra aqui do pó de café, coloca aí no lugar que você vai deixar para secar, aqui em casa eu coloco uma forma, eu faço assim, ó, primeiro pó de café e raspa aqui, esse pozinho, se ele estiver bem sequinho, ele vai cair, né, vai ficar grudado aqui, mas o meu fiz agora cedo, daí ele está bem molhadinho aqui no fundo. Você vai fazer isso aqui, você vai tirar o pó de café, se você quiser lavar o coador, pegar aquela aguinha também, jogar nas plantas, também vai ser ótimo para as plantas. Então, aqui está, ó, o pó de café que eu usei hoje para fazer o café, três colheres de pó, mais ou menos, né? Ó, aqui está o pó de café molhado de hoje, aqui eu tenho de ontem, ó, que tem duas passadas de café, gente, ó, o tanto que deu. Imagina você juntar isso aqui todos os dias, se eu tiver isso daqui. Então, esse aqui é o de hoje, esse aqui é o de ontem, eu já estou até mais sequinho. Então, gente, eu fiz assim, eu coloquei na forma, daí eu coloco no sol para secar. Ó, eu venho colocando aqui, daí quando eu chego com esse outro, eu coloco aqui, dou uma misturada, daí ele vai secar junto. Como aqui já tem bastante, eu não vou misturar mais pó de café aqui, porque a forma já está bem cheia. E aí, o que você vai fazer? Você vai guardar esse daqui, aí você vai pegar o meu aqui, ó, depois de seco, eu misturei casca de ovo. Você pode misturar casca de ovo, folha seca, tá? Para ajudar aí, ó, na adumação. O meu aqui, eu peguei um restante de esterco de galinha, e coloquei aqui no meio. Então, ele está assim, já foi molhado várias vezes, né? É interessante você pegar e molhar. Você vai deixar ele num lugarzinho que você possa regar para os micro-organismos, eu vim fazer a função deles aqui, né? E preparar esse adubo aqui para fazer a decomposição. Então, o meu aqui, ó, para vocês verem que ele já foi molhado, está até um calotadinho, ó. Tem casca de banana aqui pelo meio também. Se você quiser ficar a casca da banana, deixar secar e misturar também, vai... Gente, isso aqui vai ficar ótimo para as plantas. As tuas plantas, elas vão dar uma vida, vai dar um brilho, que vocês precisam ver. Depois que eu liguei aqui em casa, que eu adicionei esse adubo nas minhas plantas, começaram as folhas a ficar mais verdes, mais brilhosa. Então, é isso, gente. A receitinha de hoje, ensinando você a aproveitar aí o pote de café para fazer um excelente adubo. Então, pessoal, gostou da dica? O que você acha de começar a aproveitar aí o seu pote de café? Gente, aqui eu coloquei a casca do ovo junto, ó. Pode ver que ele está bem misturadinho de casca de ovo. Se você gostou da dica, não esquece de fazer aí na sua casa, tá? Para cuidar aí das suas plantinhas, você que gosta de cultivar aí umas plantinhas no vaso, é bem interessante fazer isso aqui. Um excelente fertilizante para as plantas. Olha, gente, coisa linda. Vem com um adubo assim, pretinho, né? Porque o café é torrado, né? É como se fosse aquela cinza, né? Aquele pó de café. Como é que fala? Aquela madeira queimada, né? Então, é isso, gente. E aqui, você vai poder fazer o seguinte. Ou você coloca uma porção nas suas plantas, ou você mistura na sua terra para fazer ali a troca do substrato ali das suas plantas. Você pode estar adicionando um pouco disso aqui na terra das suas plantas, tá bom? E vai dar uma vida nas suas plantas. Então, é isso, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri